O paulista Vinícius Santos Silva, de 28 anos, começou a carreira de jogador de futebol em 2010. Com apenas 16 anos, ele estreou como profissional do time do Palmeiras. No Verdão, aliás, foram certas temporárias seguidas entre as categorias de base e o elenco principal. Por lá, o atacante trabalhou junto com nomes consagrados como o técnico Filipão e o Meia Valdívia. Apesar de ter feito 8 gols em exatos 100 jogos pelo time Alviverde, individualmente o Vinícius foi bem e, em 2013, chegou a ser convocado para a seleção sub-20 pelo então técnico Alexandre Galo. Vinícius só saiu do clube que o revelou para atuar por empréstimo. Foi assim no Vitória da Bahia, onde ele ficou por uma temporada. Já no Capivariano e no Ceará, o jogador permaneceu por só alguns meses e, na sequência, foi a vez de atuar pelo Curitiba em 2016. Somando as passagens em todas as equipes, Vinícius marcou 4 gols em 74 jogos, algo que não é o ideal para um atacante. Então ele foi tentar melhorar o rendimento no futebol estrangeiro pelo Adanaspor da Turquia, meta que não foi atingida. Em 21 jogos, ele não conseguiu balançar as redes. Mesmo assim, o atacante foi comprado pela equipe turca e depois emprestado para a Chapecoense. Vinícius ainda defendeu Criciúma, além de ter encarado uma outra aventura internacional, no Larissa da Grécia. Mas nenhum desses clubes foi tão importante na vida do jogador quanto o Náutico. Ele desembarcou em Recife em 2020 e logo se tornou titular no Timba e se livrou do rebaixamento para a Série C. E em 2021 está sendo o melhor ainda para Vinícius. Fundamental na campanha do título do Campeonato Pernambucano e também na trajetória da equipe que chegou a ficar 14 jogos invicta e também liderou a Série B do Brasileirão por algumas rodadas, o atacante vive o melhor momento na carreira. Pelo menos em números. Já foram 9 gols na atual temporada. Recorde pessoal dele. Vinícius é um dos pontos fortes do Timbu na segunda. Um cara que pode ajudar muito na luta por uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2022.